Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar. Compacto para lá de famoso no Brasil, o Fiat Uno está de cara e coração novinhos. E também ficou mais moderno e seguro, como mostra o Benegomes. A promessa da Fiat foi cumprida. Agora, o Uno também tem um moderno e eficiente motor 1.0 de 3 cilindros. Mas a linha 2017 do Uno merece atenção também, porque recebeu uma importante renovação. Veja o que mudou. Olhando para o Uno 2017, o impacto visual é considerável, sim. Até porque ele deixou de lado aquela cara engraçadinha com os cubinhos e assumiu um porte mais robusto. Na frente, mudou a grade, o para-choque e o conjunto de faróis. Mas interessante mesmo é a estreia da nova família de motores, batizada de Firefly, projeto global que chega primeiro no Brasil. São dois motores, o 1.0 de 3 cilindros e o 1.3 de 4 cilindros. Com bloco de alumínio e diferente dos principais concorrentes, utilizam a arquitetura de duas válvulas por cilindro com geometria otimizada e nada de injeção direta ou turbo. Mas a Fiat informa que priorizou o torque em baixas rotações e, por consequência, a redução de consumo e de emissões. Assim, o 1.0 alcança a potência de 77 cavalos e 10,9 kg de torque com etanol. As versões com motor 1.0 só utilizam a transmissão manual de cinco marchas. As versões 1.3 podem ser equipadas com a caixa automatizada Dual Lodge, também de cinco velocidades. Com nota A no programa brasileiro de etiquetagem, os motores apresentam bons números de consumo. O 1.3, por exemplo, registrou média de 13,1 km por litro na cidade e 15,1 km por litro na estrada com gasolina no tanque. Uma nova realidade para o compacto da Fiat de verdade. Inclusive, por outro ponto interessante, ou outros, melhor dizendo, a linha 1 no 2017 passa a ter ar-condicionado e preste atenção, direção com assistência elétrica em todas as versões. E mais, acrescente aí requintes como freios ABS com distribuidor eletrônico de frenagem, controles eletrônicos de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa e até assistente antes deslizamento nas versões Way e Sporting. Isso tudo sem esquecer do interior remodelado com novos grafismos no painel, nova tela da central multimídia de 6,2 polegadas e uma ampla linha de acessórios exclusivos. É, o Uno elevou o nível, até para evitar conflito com o Mobi. Então, naturalmente, ganhou uma nova tabela de preços. Solução indiscutível para facilitar o transporte nas grandes cidades, as scooters estão sempre com novidades. Este é o caso da tradicional Honda B 110i, destaque do Moto Mais de hoje. Esse é, sim, um dos segredos da longevidade da BIS. Manter-se sempre atualizada em um mercado cada vez mais disputado. Junte a isso outra característica forte. Sempre entregue eficiência e praticidade por um preço mais acessível. Para a linha 2016, a BIS recebeu alterações técnicas importantes, com destaque para o novo motor de 109,1 cm³, que agora passou a contar com o sistema de injeção eletrônica. Movida somente a gasolina, gera 8,3 cavalos, força suficiente para garantir muita agilidade no trânsito urbano. Ponto que agrada na BIS também é a transmissão semiautomática rotativa de quatro marchas. As trocas são feitas diretamente no pedal, sem comando de embreagem. Já o conjunto de suspensão segue utilizando o garfo telescópico dianteiro e duplo amortecimento traseiro. Receita que garante conforto e bastante segurança na pilotagem. Os freios são a tambor, com 130 mm na frente e 110 mm atrás. Outro reforço da linha envolve o painel de instrumentos, que agora traz o odômetro e marcador do nível de combustível. A BIS 110i agora conta com três anos de garantia e duas opções de cores, preta e vermelha. Que tal espalhar areia em uma divertida disputa pelas dunas de Fortaleza? Foi o que aconteceu na décima etapa do Mitsubishi Motorsportes no Ceará. Misturar desafio fora de estrada e bons momentos com companhias especiais num rali parece ser a fórmula perfeita para os loucos pelo universo off-road. E foi justamente o que fizeram os participantes da décima etapa do rali de regularidade da Mitsubishi, terceira da região nordeste. O desafio aqui é duplo. Testar a habilidade de pilotos e navegadores e também os limites do carro. Na verdade, é a melhor oportunidade para descobrir do que o carro é capaz. Neste caso, foi preciso força para encarar as dunas da capital cearense. A prova passou pelos municípios de Aquiraz, Cascavel, Eusébio e Pindoretama. E o cenário da disputa foi um capítulo à parte. Difícil não se encantar com essas paisagens. São três categorias em disputa. A Turismo Light é para quem está começando no rali. A Turismo, para aqueles que já têm alguma experiência. E a Graduados, é onde a brincadeira fica mais séria. Em todas elas, todos sabem que o mais importante é manter o equilíbrio e os olhos na planilha de navegação, já que vence quem completar o percurso no tempo mais próximo ao estipulado pela organização. Embora seja uma satisfação pessoal subir ao pódio, a melhor parte do Motorsportes, com certeza, é poder curtir um programa diferente e com muita diversão a bordo. A vida é justamente isso. Superar obstáculos. E é isso que o rali nos proporciona. O Mitsubishi Motorsportes tem 13 etapas no ano e a próxima será dia 8 de outubro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Já a edição Nordeste terá sequência em João Pessoa, na Paraíba, dia 5 de novembro. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar, líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota 66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha. Mas segure aí que voltamos rápido! Comprar peças para automóveis importados nunca foi tão fácil. A Sadi Motores tem um estoque completo para todas as marcas. Tudo à pronta entrega. Os preços são os mais baixos do mercado, pois você compra direto do importador, sem intermediários. Acesse sadi.com.br Se preferir, mande uma mensagem pelo WhatsApp 011 99363 4889. A Sadi garante entrega rápida para toda a região. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Arena Show Car. Arena completa para eventos de arrancada. Drift. Encontro de carros e motos. Arena Show Car. Oferecimento Demarque Blocos. Acelerando seu projeto com segurança e economia. MP Retífica. Motores nacionais e importados. Apoio. Programa Auto Mais. E TVR. A emissora que mais cresce na região. A emissora que mais cresce na região. O futuro chegou ao Piano Lindo. Sport Action. Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TVR. Curte carros clássicos? E andar em um deles ou mesmo num super esportivo bacana? É o que você confere agora no Auto Mais. Que tal dar uma escapadinha para um passeio diferente? Se você ainda não ouviu falar, anota aí a dica. O Box 54 é uma excelente opção para você fugir da rotina e mergulhar fundo no universo dos clássicos. Dá uma olhada. A apenas 40 quilômetros de São Paulo está um espaço que é considerado o maior complexo de carros clássicos da América Latina. Mas dá para chamar também de parque de diversões de gente grande. Logo de cara, é possível fazer uma viagem no tempo, circulando por uma exposição de carros e motos que rodaram pelo mundo afora desde 1910 até a década de 70. O mais curioso é que todos eles são parte do acervo pessoal do fundador do espaço, que resolveu abrir sua bela coleção para outros antigo mobilistas. A Box 54 nasceu na realidade de uma necessidade pessoal, desde os 13 anos que eu junto com o carro antigo e comecei a não ter onde pôr. A gente tem uma exposição permanente e algumas ilhas que a gente vai mudando essas ilhas para ter sempre uma novidade para o pessoal vir aqui e passar o dia. Essa é a segunda vez. Dessa vez eu vim, né, na segunda vez para trazer minha esposa, meu filho para conhecer, né. Assim, o espaço é maravilhoso, né. Muito interessante. Acho que quem não conhece deve aproveitar a oportunidade, né, de conhecer aí os modelos mais antigos aí. Para aqueles que também têm alguma raridade na garagem, mas andam sem tempo ou espaço para oferecer os cuidados que ela merece, o local dispõe de um serviço bem bacana de garagem VIP. A gente deixa o carro retro-go, em condições de andar. Então, calibragem de pneu, controle de fluidos, carga de bateria, isso é feito periodicamente de acordo com características do veículo. A gente já tem um outro galpão que a gente já está preparando para colocar mais 100 vagas, então a gente vai ter 500 vagas aqui. Por lá, o espaço foi apelidado de Carina, uma adaptação de Marina, só que nesse caso, para carros. Você precisa achar alguém que realmente cuide do carro como se cuidasse do seu filho. E eu achei o Box 54. E além disso, importante, eles têm a paixão pelo carro. Eles não são simplesmente uma garagem. O carro é uma vida. E se você deixar ele abandonado, ele vai também enferrujar e vai deteriorar, vai atrofiar. E isso eles não deixam acontecer. Então, quando eu quiser andar com o meu carro, encontro ele em perfeitas condições de uso. O passeio não acaba por aí, não. Além de babar nas relíquias bem conservadas que descansam no galpão, o visitante também tem a chance de levar um clássico para casa. O Showroom conta com mais de 100 veículos à venda. Mas se a grana anda meio curta para isso, dá para pelo menos brincar a bordo de um Mustang 68, um Rolls Royce, ou ainda em máquinas mais modernas como Ferrari e Porsche, num test drive pela rodovia Castelo Branco. O Drive for Fun é uma experiência com super esportivos e também com carros clássicos. A mulher é um público forte nosso. Ela compra para dar de presente para o namorado, marido, para o pai, para o irmão. E depois, quem ganhou o presenteado, agenda conosco o passeio na melhor data. Então, você tem para todos os gostos e todos os bolsos, vamos dizer assim. A gente sempre foi apaixonado. Eu acho que ela pegou esse gosto, ela entendeu que tem esse gosto por carro, principalmente os mais antigos, os V8s. E ela foi super criativa, acertou na mosca. Não podia ter o presente melhor. A ideia do espaço é garantir um passeio especial para toda a família. Então, dá para tomar um café tranquilo e ainda sair com uma lembrança. A lojinha tem itens colecionáveis, como miniaturas, posters e até mobiliário vintage. Para completar, há ainda uma área disponível para eventos. Teve uma empresa aqui, domingo, retrasada, que fez um aniversário de 100 anos. Então, eles queriam veículos com 100 anos. Então, as pessoas vieram a caráter. Tinha realejo com o papagainho lá, pescando quem cantava de Ferrari, quem cantava de Rolls Royce, quem cantava de carro clássico, de antigo. Então, foi muito legal. Todo mundo caracterizado, fotógrafos caracterizados. Foi uma coisa bem gostosa, bem dirigida à necessidade do cliente. Curtiu a dica? Agora é só colocar o pé na estrada e aproveitar. O Box 54 funciona de segunda a sábado. Tá afim de aventura? Então, preste atenção nessa novidade. Porque tem crossover de roupagem nova e louco pra se jogar na terra. O 2008 Crossway. A onda dos SUVs e crossovers continua forte aqui no Brasil. Neste mês, quem tem novidade é a Peugeot, com a nova versão especial Crossway do 2008. Olha, é mais uma opção pra quem gosta de misturar conforto com aquele estilão fora de estrada. É, parece que o SUV compacto da marca do Leão resolveu dar uma escapada da jaula para explorar novos territórios. No caso do 2008, que já carrega esportividade, a proposta ficou bem interessante com os elementos exclusivos da versão especial, como as molduras em preto nas caixas de rodas, o adesivo que cobre toda a carroceria e as rodas de 16 polegadas com efeito especial em preto. São apenas 500 unidades à venda e todas na cor branca. Segundo a marca, é uma maneira de deixar em evidência os detalhes da edição, que tem também retrovisores com capa cromada em cobre e pisca integrado. O logotipo da série Crossway é representado por uma bússola e coordenadas que levam ao centro de produção de Porto Real, no Rio de Janeiro, onde o carro é fabricado. Aqui entra também uma provocação, dando a entender que ele pode seguir para qualquer destino. Por dentro, ganhou o jogo de tapete personalizado e identificação da série especial bordada nos bancos dianteiros, que são em couro, preservando o tom sofisticado das versões de gama. No mais, o destaque continua sendo o iCockpit, conjunto que reúne a central multimídia, o volante pequeno e posicionado mais baixo do que o padrão, e que tem tudo a ver com uma pilotagem mais esportiva. O 2008 Crossway tem como base a versão Griff, com motor 1.6 flex e câmbio automático de 4 velocidades, com opção de trocas manuais na alavanca ou pelas aletas atrás do volante. Essa última, uma exclusividade da edição. Gostou da novidade? Ela já está à venda. Voar sem sair do chão. Como? Essa é a proposta da Porsche com seu novo esportivo. Quer um conselho? Aperte os cintos antes de assistir essa matéria. A Porsche resolveu colocar um tempero a mais no já apimentado 911. E pelo visto, essa receita com a letra R deu certo. Dá só uma olhada no resultado. Transformar um clássico em um legítimo esportivo. Foi nisso que a Porsche pensou ao criar o 911R, uma edição especial limitada a 991 unidades, que foi mostrada em primeira mão no Salão de Genebra deste ano. Mas de limitado, o modelo tem só esse número mesmo. O visual esportivo, que já diz muito sobre o que está por vir, é só um aperitivo do que ele realmente é capaz. O 911 GT3 serviu de base para compor design, carroceria e chassi. Mas é claro que a versão tem suas particularidades, como, por exemplo, o aerofólio traseiro extensível no lugar do fixo e os sistemas de controle adaptados à transmissão manual. As duas riscas vermelhas, que se estendem por todo o comprimento do carro, são uma referência histórica de esportividade. Mas é debaixo do capô que essa máquina se revela. A performance é um capítulo à parte. Com o conceito de alta rotação, a Fera corre solta e atinge sua velocidade máxima em sexta marcha a 8.250 rotações por minuto. Está difícil acompanhar toda essa velocidade? Então, peraí, a gente explica melhor. O 911 R acelera de 0 a 100 km por hora em menos de 4 segundos. A transmissão manual de 6 velocidades ajuda a deixar a brincadeira mais divertida. Isso sem falar do eixo traseiro adaptativo. Com ele, as rodas traseiras podem girar no sentido oposto conforme a velocidade. Todo esse desempenho é resultado de uma acertada relação entre peso e potência, que, aliás, é uma tradição da marca. São 500 cavalos para impulsionar pouco mais de 1.000 quilos. Com isso, o modelo assume o posto de mais leve de toda a linha 911. Resultado de uma dieta especial à base de fibra de carbono e policarbonato. E a Porsche seguiu a risca a linha menos é mais. Tirou do modelo itens como ar-condicionado e sistemas de informação e entretenimento, mas que podem ser incluídos sem custo extra se o comprador preferir. Se para você ainda falta uma pitadinha de sabor, aqui vai mais um ingrediente. As ponteiras de escape centrais fornecem um som genuíno do motor, fazendo a fera rugir diferente por aí. O Auto Mais de hoje termina aqui. Mas você já sabe, pode seguir curtindo outros vídeos e ainda mais notícias exclusivas preparadas pela equipe do Auto Mais. É só fazer a sua inscrição agora em nosso canal no YouTube, Auto Mais Oficial. Ah, e acesse também o nosso site, automaistv.com.br. E antes de irmos embora, a gente deixa você dar uma espiadinha no que teremos no próximo programa. Auto Mais, o seu programa de automóveis aqui na TVR. Programa Auto Mais, um oferecimento mais de Jaguar Land Rover. Siga seus instintos e venha para o lugar certo. Você sabe onde fica essa galeria pré-histórica de 50 mil anos? Se você for sempre para os mesmos lugares, nunca vai descobrir. Novo Discovery Sport. Chegou o carro que faltava para quem nasceu com o DNA da aventura. Chegou o carro que faltava para quem nasceu. T". T. Transcrição e Legendas Pedro Negri